Olá! Bem-vindos ao nosso canal, já se inscreva se não for inscrito e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo postado. Na série Frutas e Seus Benefícios, hoje iremos ficar por dentro dos benefícios dessa fruta maravilhosa, a maçã. Existem diferentes tipos de maçã, como a verde, a gala ou a food, que podem ser consumidas ao natural ou ser usada em preparações como salada de frutas, vitaminas, compotas ou em preparações salgadas, como salada ou vinagrete. Já a casca da maçã também pode ser usada para o preparo de chás. A maçã é uma fruta que ajuda a prevenir doenças cardiovasculares e a diabetes, combater a prisão de ventre, evitar o envelhecimento precoce e fortalecer o sistema imunológico, já que essa fruta possui boas quantidades de carotenoides e flavonoides, que são compostos bioativos com propriedades antioxidantes. Além disso, a maçã é rica em fibras e tem baixo índice glicêmico, contribuindo para prolongar a saciedade e diminuir a vontade de comer ao longo do dia, promovendo o emagrecimento. Os principais benefícios do consumo regular da maçã são 1. Previne doenças cardiovasculares A maçã é rica em pectina, um tipo de fibra que diminui a absorção de gorduras, auxiliando na redução dos níveis de colesterol no sangue e prevenindo contra doenças cardiovasculares, como infarto, aterosclerose ou derrame. Além disso, a maçã possui flavonoides e carotenoides, compostos bioativos com ação antioxidante, que impedem a oxidação das células de gordura, auxiliando no equilíbrio nos níveis de colesterol ruim, o LDL, no sangue. 2. Previne e equilibra a diabetes A maçã tem boas quantidades de polifenóis, compostos com ação antioxidante, que protegem as células do pâncreas contra os danos causados pelos radicais livres, melhorando a função do hormônio insulina e prevenindo a resistência à insulina e à diabetes. Por ter ótimas quantidades de fibras, a maçã também diminui a absorção de açúcar, promovendo o equilíbrio nos níveis de glicose no sangue, facilita o emagrecimento. A maçã é rica em fibras e água que ajudam a prolongar a sensação de saciedade por mais tempo, o que diminui a vontade de comer ao longo do dia e promove o emagrecimento. Além disso, a maçã tem baixo teor de calorias, sendo uma ótima opção para incluir em dietas para a perda de peso. Combate à prisão de ventre A maçã contém celuloses, hemiceluloses, ligninas e pectinas, fibras que ajudam a aumentar a absorção de água no intestino, auxiliando na formação e eliminação das fezes. Além disso, a maçã contém pectina, uma fibra prebiótica que serve de alimento para as bactérias benéficas do intestino, equilibrando a flora intestinal e auxiliando no combate à prisão de ventre. Equilibra a pressão arterial A maçã é rica em potássio, um mineral que facilita a eliminação do excesso de sódio do organismo pela urina, auxiliando no equilíbrio da pressão arterial. Os antioxidantes presentes em boas quantidades na maçã também ajudam a manter a saúde das artérias e melhorar a circulação de sangue, prevenindo a pressão alta. A maçã auxilia no tratamento de gastrite e úlceras. As fibras da maçã, especialmente a pectina, ajudam a formar um gel que protege a mucosa do estômago, neutralizando os danos causados pelo excesso de ácido do estômago, auxiliando no tratamento da gastrite e úlceras gástricas. As catequinas e os carotenoides, compostos bioativos presentes na maçã, também possuem propriedades antimicrobianas, podendo auxiliar no combate ao Helicobacter pylori, uma bactéria responsável pela gastrite, úlcera e câncer de estômago. Previne o câncer. Os polifenóis presentes na maçã possuem ação antioxidante e anti-inflamatória que previnem os danos causados pelo excesso de radicais livres às células, auxiliando na prevenção de alguns tipos de câncer, como de pulmão, de mama e de cólon. Ajuda a evitar cáries. A maçã contém boas quantidades de ácido málico, composto que aumenta a produção de saliva, inibindo a multiplicação das bactérias responsáveis pela formação da placa bacteriana e ajudando a evitar a cárie. Evita Alzheimer. A maçã contém flavonoides, como a quercetina, que tem ação antioxidante, protegendo as células do sistema nervoso central contra os radicais livres e evitando o Alzheimer. Além disso, os flavonoides presentes na maçã melhoram a circulação de sangue, e evitam inflamações nas células do cérebro, melhorando a memória e prevenindo a demência. Retarda o envelhecimento precoce. Por ser rica em antioxidantes, a maçã é uma ótima opção para evitar os danos causados pelos radicais livres na pele, prevenindo a flacidez e as rugas. Além disso, as fibras presentes na maçã evitam a formação de produtos de glicação avançada, AGS, compostos produzidos no organismo com o consumo excessivo de alimentos com alto índice glicêmico, como pão branco, doces ou bolos, e que causam inflamação e envelhecimento precoce. Ajuda a combater a ansiedade. A maçã contém pectina, uma fibra prebiótica que serve de alimento para as bactérias benéficas do intestino, contribuindo para a manutenção da saúde da flora intestinal, fundamental para combater e prevenir a ansiedade. Fortalece o sistema imunológico. Por ter boas quantidades de carotenoides e flavonoides, compostos com ação antioxidante e anti-inflamatória, a maçã ajuda a proteger e melhorar as funções das células do sistema imunológico contra infecções e evitar situações, como gripes e resfriados. Previne a asma e rinite. A maçã contém quercetina, um flavonoide com potente ação imunomoduladora que fortalece as células do sistema imunológico e inibe as células que causam a inflamação, ajudando na prevenção da asma, rinite e bronquite. Ajuda a tratar o reumatismo. Comer maçã todos os dias pode ajudar a aliviar os sintomas da gota e reumatismo, já que essa fruta tem propriedades anti-inflamatórias e contém vitamina C, ajudando a diminuir as dores e a quantidade de ácido úrico no corpo, além de prevenir o seu acúmulo no organismo. Combate a retenção de líquidos. A maçã tem boas quantidades de água e potássio, garantindo propriedades diuréticas que ajudam a eliminar os líquidos do corpo, diminuir o inchaço e limpar o organismo. Como consumir a maçã A maçã é uma fruta com sabor que varia do doce ao ácido e pode ser consumida ao natural e, de preferência, com a casca. Ou pode ser consumida na sobremesa ou no café da manhã. Além disso, a maçã também pode ser usada em preparações como sucos ou saladas e as cascas da fruta também podem ser usadas no preparo de chás. Gostou? Já se inscreve para não perder nada dessa série maravilhosa. Tchau!